Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 9 da Busca e Apreensão, artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Para primeiro, proceder-se a busca a busca domiciliar, quando fundadas as razões autorizarem para A linha A, prender criminosos. A linha B, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. A linha C, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. A linha D, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na parte do crime ou destinados a fim delituoso. A linha E, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu. A linha F, apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. A linha G, apreender pessoas vítimas de crimes. A linha H, acolher qualquer elemento de convicção. Parágrafo segundo, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada a suspeita de que alguém oculte consigo a uma proibida objetos mencionados nas linhas B, A, F e letra H do parágrafo anterior. Artigo 241 Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Artigo 242 A busca poderá ser determinada de ofício ou requerimento de qualquer das partes. Artigo 243 O mandado de busca deverá, inciso 1, indicar o mais precisamente possível a casa em que ser realizada a diligência e o número do expectativo proprietário ou morador ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que identifiquem. Inciso 2 Mencionar o motivo e os fins da diligência. Inciso 3 Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo primeiro Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. Parágrafo segundo Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Artigo 244 A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão, ou quando houver fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Artigo 245 As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. Parágrafo primeiro Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e objeto da diligência. Parágrafo segundo Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Parágrafo terceiro Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra as coisas existentes no interior da casa para o descobrimento do que se procura. Parágrafo quarto Observar-se ao disposto nos parágrafos segundo e terceiro Quando ausentes os moradores, devem, neste caso, ser intimado a assistir à diligência de qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Parágrafo quinto Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Parágrafo sexto Descoberta a pessoa ou a coisa que se procura, Será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Parágrafo sétimo Fim da diligência Os executores lavarão alto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo quarto. Artigo 246 Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Artigo 247 Não sendo encontrada a pessoa ou a coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer. Artigo 248 Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Artigo 249 A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Artigo 250 A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando, para o fim de apreensão, forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se a competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Para primeiro, entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em segmento da pessoa ou coisa, quando a linha A tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. A linha B, ainda que não a tenham avistado, mas sabendo por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço. Parágrafo segundo, se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referências de diligências, entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência. Legenda Adriana Zanotto